Olá, eu sou o professor coordenador Carlos, vou mostrar para vocês rapidinho neste vídeo como faz o preenchimento do questionário sobre a semana da escuta das adolescências na escola. Lembrando que foi feita uma ação durante esta semana aqui na nossa escola e precisa ser feito o preenchimento deste questionário. Então é simples, você vai clicar neste link que foi enviado para você, aguarda abrir a plataforma, no caso aqui o link direciona para as turmas de oitavo e nono, mas também este vídeo serve aí para você estar fazendo o preenchimento das turmas de sexto e sétimo e vai clicar, é claro, no link que foi enviado para você. Vem aqui, faz o preenchimento dessas perguntas, em qual ano você está estudando, no caso aqui oitavo ano, em qual estado ou unidade da federação você mora, procura aqui Ceará, qual o nome da cidade onde você estuda, no caso Croatá, procura e seleciona, qual o nome da sua escola. Então essa parte aqui é muito importante porque se não fizer o preenchimento não vai abrir o questionário, então você vem aqui e procura Dom Timóteo, que é a nossa escola e vai lendo as perguntas e respondendo. Por exemplo, sinto que os adultos me acolhem, isso referente à escola? Se você acha que sim, concorda, você clica e para ver as demais opções você arrasta para o lado e tem mais opções que você pode estar marcando. Se você não concorda, você vem e marca e assim sucessivamente, vai lendo as questões e fazendo o preenchimento. Me sinto bem? No caso na escola, se você concorda, clica, se não arrasta para o lado e vai selecionando outras alternativas. Isso você tem que fazer em todas as perguntas, tá certo? Vai descendo, vai lendo as perguntas e fazendo o preenchimento. Fazendo isso, você vai chegar nesta parte que é para enviar. Fez todo o preenchimento, não deixou nenhuma em branco? Você vem aqui e clica em enviar e vai estar concluído aí o questionário sobre a semana da escuta das adolescências na escola. Forte abraço, tudo de bom!